Música Como a senhora falou, com uma votação esmagadora, a senhora está esmagando a gente com desrespeito. Nós queremos sua atitude. Tome sua atitude e governe como uma prefeita. A senhora não governa nada. A senhora está sendo uma irresponsável, por favor. É mentira por cima de mentira. Inclusive nós já estivemos aqui nessa ponte junto com a prefeita, ela contando as grandes mentiras que ela é acostumada a fazer e não é só uma vez aí. Há muitos tempos, desde junho aqui, nós temos essa garantia dela. Há dois anos vocês estão passando por essa... Há dois anos de sofrimento aqui nessa ponte. Olha como é que está a ponte aí, tudo cheio. Agora vocês tomaram uma medida radical de interditar até que o problema, o Poder Executivo venha resolver esse problema. Venha resolver esse problema aqui. Porque vem dinheiro, vem dinheiro, porque eu participo da reunião do PPA junto com a prefeita. A senhora está trabalhando com o nosso dinheiro, nossos impostos. E a senhora simplesmente se esqueceu que é uma prefeita. E a senhora está trabalhando com a prefeita.